Fala galera, estou começando aqui mais um vídeo e dessa vez estou aqui no TomClasses Blacklist e vou deixar... Quem foi? Nossa, que bosta de semana, não é não? Esse cara... O que? Mas quem é esse cara? Então você se entregou para a proteção. E para evitar que me matem por causa de Guan. Briggs, o que acha de armazenar nossa nova carga? Com prazer. O que significa isso? Grimm, você e o Charlie tem que descobrir qualquer informação sobre o cliente misterioso de Kobe. É hora de ir a casa. E era isso, então vou voltar aqui. No último vídeo eu tinha capturado ele. E agora, vamos ver, tem que falar com a Grimm aqui. Vamos ver as melhorias do avião. Na cabine. Mil reais. Bom, está barato a melhoria. Oficina, não. 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 Arga. 78 mil. Vamos melhorar o compartimento de carga. 7 ar não. Alojamento de produção. Desbloqueio. Espaço. Equipamento. Personalizado. Menos jogador cooperativo. Beleza. Vamos esse aqui também. Vamos voltar aqui. Está salvando o estado. Ficamos com 37 mil. Conseguimos ganhar 200 mil naquela outra missão, né? Nós tínhamos feito antes. Que era casa forte. Vamos usar o S.M.I.A. aqui novamente. Para ver as próximas versões que nós temos. Beleza. Novo. As escuras. Vamos fazer esse aqui, as escuras. O problema é de segurança nacional que passou. Despercebido. Leio o relatório. Preciso de botar a próxima organização. Recompensamento de créditos em distância. Continuar. Uhum. Pesquisa. Uma fonte em fez. Acaba de apresentar com algumas informações de inteligência. Ele ouviu boatos de um contato sobre um possível compra ilegal de urânio. E de um sujeito chamado O Mago de Nim. O S.M.I.A. está trabalhando nisso. Mas se for material de ficção nuclear. Temos que nos envolver. Beleza. Então. Daqui a 15 minutos parece que vai me liberar essa outra missão aqui. As escuras. Galera. Vamos voltar aqui a fortificação rebelde. Missão de campanha. E bora inserir as instruções então. Já ouviu falar da convenção de Genebra? Eu tenho direito. Quer saber? Acha um telefone público antes de você chamar seu advogado. O que conseguiu com o reconhecimento? Ainda tentando arranjar um jeito de pegar uma transmissão. Só me dá dois minutos. Desculpe interromper. O gabinete do presidente confirma que há três equipes dev do aposta. Obrigada, Ollie. Fiquem prontos ao nosso final. Quer saber? Me dá isso. Foi onde o dinheiro caiu na minha porta. Transferência eletrônica. Você tem alguma atualização desse possível quarto local? Estamos completando o rastreamento agora. Parece que a transferência desde Mirawa é segura. Green, eu não tô conseguindo imagem do... Tudo bem, eu consegui. Você pode só pegar a hora do satélite online. Parece o maior dos acampamentos que encontramos. Altamente fortificado. Descute. O comprador do Colby deve estar em Mirawa. Quero estar no chão o quanto antes. Charlie, verifique as imagens do satélite. Identifique cada arma, veículo e homem. Se tiver criança com arma de brinquedo, quero saber. Certo. Briggs, prepare o drone. John. Grim, coopere com o Dev Group. Enquanto eles atacam, nós avançamos sobre Mirawa. Não temos tempo pra preparar, Sam. Onde deixaram missão, então? Tem que descer assim que estivermos sobre o acampamento. Daí são as limpas. Nada contra você, mas tivemos alguns problemas em Benghazi. Quero você no helicóptero para extração. Não que alguém tenha me perguntado, mas... Esses caras são assustadores, não estão? Se você quer tanto, eles morrem. Por que não detonam os caras? É mesmo. Ninguém pergunta. Precisamos de informação de onde for. Tira ele daqui. Vamos. Eu estou tentando. Tá bom. É tudo território inimigo. Fumaça e câmeras adesivas vão ajudar a reconhecer o lugar e a desequilibrar os bandidos. Beleza. Fumaça e câmeras adesivas, tá. Já temos isso, então... Não temos dinheiro também pra comprar mais coisas. Vamos atrás de operações aqui. Vamos ver o que nós podemos usar aqui nas botas, principalmente. Malha tática. Reduz o ruído. Comprar e equipar. Excelente. Opa. Eu peguei... Ah. Tá. 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 Beleza. Vou... Vou tá iniciando a missão aqui novamente. Fortificação rebelde. Mirawa no Iraque. Seguir os rastros das armas de cubo para atacar a base de operações. Bora lá então, temos que ativar inimigos sem nenhuma testemunha. Beleza. Beleza. Peguei. Já é. Sam, ele sabe que você está aí. O agrupamento está em alerta. A missão falhou. Droga. Eu matei aquele. Achei que tivesse matado o outro, mas não consegui matar. Porcaria. Paraquedas. Pronto. Brixta. Para atingir os inimigos sem testemunha. Liberando sua vantagem. Tade. Porra. Já era. Tabei. Tem uma iluminagem aqui também, né? Ele caiu. Não te interrubar. Deu. Rifle sniper suprimido. Beleza. Vamos deixar esses dois passar aqui, porque senão nós vamos descobrir ali. Ele caiu. 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 Beleza. Pode avançar, Sam. Entendido, Briggs. Belo tiro. Bom, agora nós vamos avançar novamente, então. Vamos lá, então. Inscreva-se ao canal. Saí, a imagem do calor do VANT mostra um grupo de hostias, estão numa casa perto do rio mais acima. Chale, me deu opções de reconhecimento, temos que encontrar o link do povo antes de me localize. Você tem um trirotor com alguma capacidade de reconhecimento facial. Melhor do que aquele proibir? Ordem de grandeza, clique a cinquenta metros do alvo e o truque deve funcionar. Entrar sem ser detectado. Beleza. Então vamos lá nessa. Vamos marcar eles então. O segredo é esse. Ou você decide morrer e age que nem idiota e é morto. Ou você decide que quer viver e faz o que for preciso para matar os inimigos. E qual você escolheu? Eu tô aqui, não tô? Ah, droga. Morrer. Não foi que eu morri, eu fui detectado. Então vamos lá novamente. Entrer sem ser detectado, beleza. Galera, lembrando que na quinta-feira vai ter um unboxing no canal. Na quinta não, na sexta-feira vai ter um unboxing no canal. E galera, eu tô... Vai ser um unboxing bem diferente. E espero que todo mundo goste. Vamos lá. Vamos fazer um caminho diferente, né? Já quer mesmo detectar, né? Vamos fazer um caminho diferente, né? Já quer mesmo detectar, né? Aí, ó. Passei. Aí. Aí, beleza. Vamos lançar o trirotor, então. Ok, Senna. Coloque o trirotor mais perto e podemos obter uma correspondência de voz. Beleza. Aqui, então, né? Um metro e... Let it go! Let it go! Aqui. É isso. É isso. Transmitindo áudio agora. Continue. Passei. A minha cara tá ficando errada naquele que ele tá apertando. Out. Out. Procurando uma correspondência. Vou marcar todo mundo que eu achar aqui, né? Psss. Como assim isso não presta, seu merda? Droga. Explodiu. Explodiu. Beleza. Vamos pelos lados, então. Vamos lá. Passei. Beleza. Vamos marcar mais um, né? Mais um marcado. Vamos dar uma esperadinha aqui. Vamos ver se não dá pra escalar por aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Aí, ó. Aí é que eu me refiro. Psss. 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 Espaço para abrir, há dois metros, bom. E três os X não alertado, beleza. Opa, M6 aí é... Vamos ver se ele é mesmo o M6 ou não. Bom, então ele é um chante, né. Galera, espero que vocês... Eu quero que vocês deixe seu like se vocês estejam gostando da série de Tom Crash. E galera, estou pensando agora, já tinha falado também, postar dois vídeos por dia. Estou me organizando em relação a isso. Não sei que dia vai estar saindo esse vídeo, pode estar saindo tanto na terça-feira, quanto na quarta-feira. Mas esse vídeo vai estar saindo... Vamos eliminar essa merda. Esse vídeo vai estar saindo às... Às cinco horas. Isso eu sei, isso eu sei. Deve estar saindo na terça-feira às cinco horas. Esse vai ser um dos... Começando nos primeiros vídeos. Talvez eu mote assim por semana. Vídeos... Terças, quintas, às cinco, entendeu? Ok. A montanha é bem protegida. Qual o seu plano de ataque, Tom? Eu escalo por aqui. Deixe o helicóptero preparado para extração e espere. Certo. Onde é ser que... Tom? Tem o seu online no local Delta. Ah, beleza. Beleza. Vamos passar lá para o outro lado também. Afirmativo. Não se preocupe. Nós vamos infernizá-los. Pediram desligo. Demorando... Ae. Vamos descer aqui negos ali. Desce. Ah. Desce Tchê, desce! Caramba. Opa, bora, escala, escala, bora, bora late, o cara é um ninja, né, caramba, tá louco, eu só te ligo, caramba, vamos só recarregar o equipamento aqui, beleza, vamos, vamos pegar aqui galera, vamos ser não letal aqui então, galera deu merda, caraca, 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 eita porcaria, caramba, eita porcaria, caramba, eita porcaria, eita porcaria, eita porcaria, eita porcaria, caraca, uh, não vejo se eu matar, Caralho, mano Então Galera, sei que esses vídeos do Tom Clast Tão ficando meio grande Mas É que não tem, galera Vai ter que ser assim Esse jogo Vamos pôr um caminho diferente Aqui, então, né Bom, galera Eu não sei o que eu vou fazer aqui Se for detectado aqui Eu vou morrer Cachorro, filha da mãe Agora eu vou morrer Ah, morri Mas que merda Só por causa daquele cachorro Fez da puta Ô cachorrinho, filha da mãe Vou matar aquela merda de primeira Já Tá louco Caramba Estou rastreando a transferência de dados Em andamento E vindo do setor Onde fica o complexo dos milicianos Temos um alterador O encontrem Vamos para a próxima cobertura Então Marcar alvo Ah Eu vou tentar novamente Pois que eu já sei que eu vou morrer Então, galera Não vale a pena tentar aqui Porque eu já sei que eu vou morrer Estou rastreando a transferência de dados Em andamento E vindo do setor Onde fica o complexo dos milicianos Eu já eliminei aqui aqueles dois, né? Estava me atrapalhando ali. Acho que aqui não vai dar para me passar. Vamos ver aqui. Vamos tentar fazer o caminho. Tem que ser por aqui, eu acho. Vamos espiar por baixo aqui. Aparentemente não tem ninguém. Você vai. Vamos. 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 Vamos tentar capturar novamente. Vamos. 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 Eu vou capturar ele então. Mas galera, quando não é um me achando, é o outro. Se não é o cachorro que me acha, é aquele cara. O bonzão lá. Bora lá galera, bora, bora, bora. Quero descer, bora. Não quero morrer de novo, caramba. Desce tio, desce. Beleza, bora lá então. Cara, esse lugar é grande. Pô, muito grande. Caramba. Então algum desses caras tava na Blacklist, zero? Eu não ouvi face, igual. Os vizinheiros não tem fronteiras. Podia ser qualquer um. Sam, tem somente alguns hostis lá fora. Parece que os outros voltaram pra uma posição defensiva. Estão protegendo a alma. Significa que tô chegando perto. Espera sobre os caras tiosos. Só preciso ver como pediuos de outros. Mulher hora pra uma pontinha pra vocês lá. Armandânopia vem daqui perto dela. Visti é que offire isso. P ütopia-se. Beleza até as www.m instanteiras que vire de som no ph Gerro. Caramba, morri de novo, porra, essa aqui tá bucha pra conseguir, mas bora lá então, voando furtivo novamente né galera, não dá pra... Eita! Eles estão explodindo muita coisa lá em cima, caramba... Chegaram a complexo, beleza... Bora lá então... Está tudo caindo... Morreu... Mataram mais um... Caralho, cortaram o pescoço... Miguel Garcia, 36º Batalhão... Vilosnáceres, 23 anos, desaparecido desde o ataque a Gua... Por que mataram um garoto? Eles gravaram... Meu Deus, são os dados que estão enviando... Vou desligar... Ainda estão gravando, rastrei... Já é... Deixar um tablet pra trás... Não tenha medo... Sei porque está aqui... Acredite ou não... Eu já estive no seu lugar... E antes de lutar por um mundo... Eu lutei por um país... Por favor... Me desculpe... Eu só quero ir pra casa... Eu quero ir pra casa... Quero que todas... As suas tropas... Vão pra casa... Mas o seu pai... Simplesmente... Não escuta... Eu tenho um filho... Ele tem dois anos... Por favor... Fui criado pra acreditar... Que um homem... Poderia mudar o futuro... Acredita? E achou... Que você... Poderia ser... Este homem... Você poderia mudar o mundo... Tornando-se um exemplo... Não... Caraca... Ele matou no sangue de fio... Caraca... Não estava falando com ele... Falava com você. Oh, que encarado. Não é um aviso, é um recado. Os engenheiros esperavam por alguém. Carly, cadê aquele sinal? Ainda estou vendo isso. Será que está engaçando o drone? Não. Alguém está radiando. Por isso que o radi está ali rolando. Armatilha, sai daí agora. Caraca, só te liga. Explosion. Eu estou bem. Não sei para onde. Ah, por aqui. Caralho, tem o seu engenheiro. Bora. Bora, tio. Bora. Bora. Agora não tem o seu engenheiro. Não tem o seu engenheiro. Não tem o seu engenheiro. Estão sendo gancho. Tchau, Tchau. Não tem o seu engenheiro. Boa, estou aí. ray, giờ é o seu engenho. Já matou. E... Galera, é isso Vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Deixe aquele like, compartilhe nas redes sociais E não se esqueça que os canais dos parceiros Estão todos na descrição Canal do Fabinho, canal do Foguinho Canal do Fabinho, canal do Arthur Canal do Ferruge, canal do Fael Canal do John E o canal do Ramon também Quero deixar um salvo especialzão pra ele Que é ele que é o editor aqui Que é o designer gráfico do canal E galera É isso, falou Fui, até a próxima